O que você está fazendo, galera? Tudo bem, que bom? Sim! Adivinha quem está falando? É, sou eu. Voltei. Galera, o pessoal não estava com ele. Então, esse mês todo, esse nome é um vampiro, estava com o meu pai, então, eu, preciso pegar o meu. Vamos lá. 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 Bora, 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 bora. Você, Manuela, estivesse jogando? 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 Eu, 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 Manuela, estivesse jogando? O que é isso? O que é isso? O que é que você está fazendo lá em cima? O que é isso? 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 Carro ou moto? Carro ou moto? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha lá pra onde eu marquei Sai Daniel Sai, deixa eu dirigir Daniel, vou agora Daniel Vai cara Eu sei que eu perdi todos os meus pontos Meu Deus, esse cara é muito ruim Que? Não Entendi nada Não mano, parei Parei Não 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 Estava sem um bermuda Double kill Double kill Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não é pro player, só pode. Não é nada. Bom, eu não acho. Eu tenho mais tempo pra ver um chat. Eu tinha alguns codiguinhos, mas... Já me botou tudo. Vai no YouTube se inscreve no canal. O nome do meu canal no YouTube é... Danilo Silva. Tá ligado. Tá ligado. Quebrado. Você tá quebrado. Eu não. Só do dinheiro mesmo. Do dinheiro eu tô duro. Eu tô até pedindo o dinheiro. Tchau. 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 Vou botar o celular para carregar, bota o celular para carregar. Vou botar o celular para carregar.